Para nós, é uma honra ter você por aqui. Uma pequena parte das pessoas que começam algo conseguem terminar, pois a maioria perde o foco e se distraem, se você faz parte daqueles que estão em busca de uma atenção plena. Fique até o final desse vídeo. Temos uma surpresa para você. É fantástico estar aqui no sopé destas montanhas. Muitas décadas de minha vida, a primeira metade da minha vida, fiquei procurando por elas. Porque eu precisava descarregar a minha carga. Agora é... Agora dificilmente consigo estar aqui, em um nível, de certa maneira. O processo espiritual significa se tornar como uma montanha, estável, imóvel. Por quê? Somente quando alguém tem uma base estável, muitas coisas podem ser feitas. A exuberância da vida só é possível se houver estabilidade absoluta. Caso contrário, a exuberância levará à loucura. Sim. É por isso que muitas pessoas que são um pouco criativas, um pouco ativas, um pouco exuberante, sempre terminam sendo esquisitas e quase insanas. Porque sem estabilidade, não se pode manter uma dança em contínuo andamento. É por isso. Agora eu quero que você observe. Isso está acontecendo uma vez a cada três meses? Está acontecendo uma vez a cada nove meses? É tão estranho que até mesmo situações físicas acontecem exatamente da mesma maneira. Dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, você se torna acessível a esses ciclos. O processo espiritual está lhe dizendo como você pode se afastar desses ciclos. O mesmo padrão de coisas continua acontecendo com o passar do tempo. O mesmo tipo de emoção, a situação pela qual passamos é a mesma. Como sair desses padrões na vida? Então, é bom que você pelo menos notou que os mesmos padrões estão acontecendo, se repetindo. A maioria das pessoas nem percebem isso. Elas continuam repetindo os mesmos ciclos em cenários diferentes e acham que estão bem. O bom com você é que pelo menos você está notando isso. O cenário pode mudar. O cenário da vida mudará de qualquer maneira. Da última vez que alguma bobagem aconteceu com você, você estava na escola. Quando aconteceu novamente, você estava na faculdade, então o cenário era diferente. Na vez seguinte, você estava trabalhando. Na vez seguinte, você estava casado. Mas as mesmas coisas estão acontecendo se você observar a sua vida atentamente. Suponha que você vá para a Koimbator. Do Ishi Yoga Center, você viu do lado de fora, se medo. Você sabe que existe se medo? Se medo, não. Iru Tupalam. Esse é um bom nome. Iru Tupalam significa foço escuro. Então, você estava indo para Koimbator. Chegou em Iru Tupalam. E você olhou em volta e seguiu. Agora não tem perigo. Fizeram uma ponte. Houve um tempo em que você tinha que passar por, você sabe, águas perigosas. E você estava dirigindo feliz em direção a Koimbator. De novo chegou em Iru Tupalam. Ah, de novo Iru Tupalam. Tudo bem, má sorte. E de novo você continua dirigindo. Passa um tempo. De novo chega em Iru Tupalam. Ah, sei lá. Você sabe? Coincidência. De novo chega em Iru Tupalam. Você deve saber que você está em Iru Tupalam. Se por quatro vezes a mesma cidade passa no caminho para Koimbator, isso significa que você está andando em círculos. Isso significa que você não está indo a lugar algum, não é? Se você estiver vendo a vida humana apenas enquanto corpo, sim, o corpo está indo para algum lugar. Nós sabemos para onde. Você sabe para onde o seu corpo está indo? Para onde o seu corpo está indo? Para o túmulo. Quer seja lua cheia ou lua nova. Quer seja noite ou dia. O corpo está indo. Veja, dez segundos mais perto do túmulo. Vinte segundos agora. Enquanto eu estou falando fisicamente, você está se aproximando do túmulo. Isso é tudo o que está acontecendo. Se você existir aqui como uma entidade física, é só isso que está acontecendo. E se você existe aqui apenas como uma entidade física, lentamente você verá que a vida será uma brincadeira, depois ela se torna prazer, depois se torna tantas coisas, depois todas as articulações doem e depois fica aterrorizada porque ela está chegando ao fim. A vida física, ela é uma progressão. Você não precisa passar por isso para saber. Você tem inteligência suficiente para sentar aqui e ver. Mas a nossa sorte é que nós não somos apenas físicos, temos outras dimensões em nós. Em termos de seu estado mental, ele pode continuar crescendo ou ele pode seguir em círculos. Em termos de seu estado emocional, ele pode continuar crescendo ou pode seguir em ciclos. Outras dimensões das quais você pode não estar ciente ainda, mas mesmo nelas, você pode seguir em ciclos ou pode ir a algum lugar. Agora, quando você disse eu notei que minha vida está acontecendo em ciclos, você está essencialmente falando sobre as situações ao seu redor. Mais do que isso, você está falando sobre seus próprios estados mentais e emocionais passando pelos mesmos ciclos? Algumas mulheres, com todo o respeito, estou dizendo isso, algumas mulheres podem observar isso melhor do que os homens porque seus ciclos mentais e emocionais são mais curtos. Todo mês, em uma certa época do mês, pelo menos, muitas delas passam por um certo nível de estados mentais e emocionais que são repetitivos. Porque todo mês isso se repete, elas sabem claramente o que está acontecendo por causa disso. Por causa de uma certa situação fisiológica, isso está criando uma certa situação psicológica. É algo que elas podem claramente notar. Mas, infelizmente, você não tem ciclos menstruais. Eu estou dizendo infelizmente porque se você tivesse um alerta tão forte, você não deixaria de perceber. Já que seus ciclos são de uma forma diferente, você pode fechar seus olhos para isso. Você pode passar pela vida da mesma maneira, sem notar isso. As mulheres são abençoadas porque elas não podem deixar de notar. Elas conseguem perceber que isso está acontecendo com elas. Os homens têm que estar muito mais atentos, precisam trabalhar muito mais, porque senão, você pensará que está indo para algum lugar, mas em todas as vezes, você está indo para Irutupalam, 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 pensando que está indo a algum lugar. Fisiologicamente, há um forte alerta no corpo feminino. O forte alerta que está presente no corpo feminino não é uma maldição, é uma bênção se você souber como usar isso, porque toda situação volátil, toda situação desestabilizada é uma possibilidade. É uma possibilidade de mudança. Quando existe um processo definido, você não pode mudar as coisas tão facilmente. quando existe uma desestabilização periódica do sistema, existe uma grande possibilidade de mudança. Mas, enfim, se você está passando por ciclos, tudo neste sistema é cíclico, não é? A Terra está girando em ciclos, a Lua está girando em ciclos, tudo é cíclico. Se você não se posicionar com um certo nível de atenção, um certo nível de determinação e um senso de ir a algum lugar, você naturalmente se tornará parte dos ciclos. Existem vários tipos de ciclos acontecendo. O ciclo mais longo que está acontecendo aqui é de 144 anos. Uma vez a cada 144 anos, certas coisas acontecem no sistema solar, para as quais temos, em 144 anos, nós temos um Kumbha Mela. nós tivemos a sorte de testemunhar isso em nossas vidas. O próximo ciclo é de 12 anos e 3 meses, que todos nós veremos. Os outros são bem mais curtos. Existem ciclos de 3 anos, ciclos de 18 meses, 16 meses, existem outros tipos de ciclos, todos esses ciclos. dependendo de quão inconsciente você está, quão desestabilizado você está, quão desfocado você está, você se torna acessível a esses ciclos. Se você estiver completamente disperso, você se torna acessível ao ciclo menor. Se você estiver um pouco focado, você se torna acessível aos ciclos mais longos. Mas todo mundo está sujeito a esses ciclos. Esses ciclos podem significar uma amarra ou esses ciclos também podem significar transcendência, que de um ciclo de vida a outro, você transcende ou você repete o mesmo ciclo. Isso depende de quem você é. Dinheiro no bolso é bom se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas e se tornou uma perversão. Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa. Você pode sentar e meditar. Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. Existem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A CIDADE NO BRASIL